Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o vestido verão. Esse aqui, a peça que é muito pedido o vídeo. O pessoal quer muito fazer esse vestido verão. Então, a gente resolveu gravar o vídeo. É esta peça aqui. Olha só que linda que ela é. Olha na frente como que ela é. Ela é uma peça meio complicadinha para fazer, mas com o vídeo você vai ver que não é tão difícil. Não é o bicho de sete cabeças. Então, vamos fazer o vestido. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Ok? E compartilha esse vídeo. Compartilhe os nossos vídeos. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? E também nos siga nas nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Eu também tenho o meu Face particular e vou amar te encontrar por lá. Vamos fazer a peça então. Roda a vinheta! Então, pessoal. Tá aqui. Vou ensinar vocês a imprimir essa peça. O pessoal tá reclamando que faz tempo que eu não ensino. Então, eu vou ensinar. Tá aqui. Você vai receber o PDF assim. Com essa... Desta forma aqui. Ok? Aí, então, você vai... Em... Então, você vai imprimir. Olha só como ficou ali. E as saias, as partes que ficaram pra fora da A4. Então, você tem que ir em pôster. Ela é tamanho pôster. Esse tamanho tamanho 3, tá? Você vai dar três folhas. Depois, você vai ter que colar. Aí, você só quer a página do molde. Que é a 1 e a 2. Só isso. Você não precisa do esquema de montagem que depois você vê ali. Então, você coloca um... Páginas 1 e 2. E vai em imprimir. Só vai imprimir a página 1 e 2. Total, seis folhas. Então, pessoal. Tá aqui. O nosso vestido verão. Talhadinho, cortadinho. Tá aqui as peças. O que que a gente vai precisar? Os moldes. Primeiro lugar, os moldes da Animania. Pet molde. Né? Que é esses aqui. Então, vamos... E o tecido? O tecido que eu usei. Ele é cetim. Como vocês estão vendo. É cetim. Para o corpo, pra alguns pedaços, é cetim. Para a saia e pra pôr no degote, na golinha, fazer aquele transido na golinha, eu usei o organza. Mas você pode usar para a saia o tule, como já traz no molde, o voal, tecido fininho. Esses véuzinhos fininhos, tá? Eu usei organza, tá? Você pode estar usando esses outros tecidos que eu te falei. Para o corpo e os outros tecidos onde eu usei a cetim. Você pode estar usando tricoline, tranquilamente. Pode estar usando a oxfor. Pode estar usando o cetim, que eu estou usando o cetim. Pode estar usando até o PV, tá bom? Até o PV. Até o PV. Não é necessário ter elasticidade nesse tecido. Até porque a gente vai usar... Eu vou estar colocando o velcro. Mas vocês podem estar colocando três botãozinhos na frente. Ok? Aqui, ó. Eu talhei quatro vezes a frente. Quatro vezes, tá? Você pode estar colocando de forro ou outro tecido mais simples. Duas vezes tecido principal e duas vezes no forro. Eu já talhei tudo no cetim. Ok? Bem explicado essa parte, gente? Então, tá. Frente quatro vezes. Esse aqui é o cos. Você vai talhar duas vezes ela dobrada. Tá bom? Esse aqui é o filete que vai... A argolinha, tá? Você vai talhar uma vez dobrado, tá? A gola você vai talhar duas vezes. Você pode estar colocando uma vez o tecido principal e uma vez no forro. Eu talhei tudo com cetim, tá? Duas vezes. Essa parte aqui é aquela parte da saia, a sub-saia. Você vai talhar uma vez, tá? É onde vai pregar as sainhas, tá? Esse aqui é onde a gente vai franzir pra colocar aquele detalhe no degote. Você vai talhar uma vez dobrada, tá? As sainhas de organza ou de tule você vai talhar quatro vezes. Você vai precisar de uma argola desta aqui, pra você colocar ali pra pôr a guia. De um velcro ou três botonzinhos, né? Você vai precisar de fita de cetim pra pôr na barra da saia, ok? Então, é isso que a gente vai precisar pra gente fazer o nosso vestido verão, ok? Tudo bem explicadinho, qual tecido vai usar, qual acessório vai usar. Agora, a gente vai para a costura pra fazer ele. Vem comigo. Então, vamos começar, então, o nosso vestido verão. Vamos começar pela saia. Pelas saias. São quatro saias. Aqui eu fiz de organza. Pode fazer de tule. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos dar uma limpeza nelas, na bainha aqui, na overlock. Se você não tem overlock, aí você pega e queima com a vela ou isqueiro aqui. Dá uma queimadinha aqui, pra dar um acabamento, ok? Nós vamos na overlock, dá uma limpeza nas quatro aqui e já viemos passar a fita, ok? Vamos lá, então. Aqui, ela já tá passada, a overlock, nas bainha das saias. Ó, como vocês podem ver, ok? Se você não tem overlock, como eu disse, queima com o isqueiro, com a vela, pra dar acabamento. Pra não ficar desfiando, ok? Agora, vamos passar a nossa fita na bainha ali. Vem, então. Então, a fita. Você vai colocar a fita aqui, na ponta aqui. E vamos pregar a fita de setinha aqui. Você pode tá colocando a linha da cor da fita, tá? Eu vou usar o branco mesmo. Essa peça fica linda, tá? Ela tem um caimento muito lindo. Ela dá a sensação de você ter usado o fio de nylon, né? Pra sainha ficar de pé, mas não é necessário, por causa que a gente faz meia lua com a saia. Eu já expliquei quando eu fiz a calcinha. Então, fica maravilhosa essa peça. Ok? Logo, logo ela vai tá lá, disponível lá no grupo online, gente. Não me pergunte quando, porque quem decide. Quando o molde vai para o grupo online, qual molde vai pra votação do grupo online, que tem uma enquete antes, é toda uma equipe. É eu e o pessoal do administrativo, que é a Débora, a Lígia e a Marli. Então, a gente se reúne e a gente decide qual dos dois moldes a gente vai colocar em votação. E o molde vencedor é o que a gente coloca no molde do mês. Ok? Geralmente tem uma roupa de menina e uma roupa de menino. Então, mais logo, com certeza, essa peça estará lá também pra escolha. Tá bom? O grupo online. Como funciona o grupo online, Sheila? O grupo online é uma benção, gente. Pra você que não tem a habilidade para fazer modelagem, pra fazer uma modelagem e você gosta de costurar. Então, no grupo online eu disponibilizo a modelagem pronta. Você só entra, baixa e já começa a produzir. Mais 16 modelos em todos os tamanhos. É só produzir e começar a ganhar o teu dinheiro. Para você entrar, você paga R$35,00 a primeira parcela e depois todo mês R$15,00. Valor meramente simbólico pelo que o grupo te oferece. E ficou assim. Agora que a gente corta, separa uma da outra, né? E vamos até o overlock pra franzir as saias. Eu já tenho um vídeo aqui mostrando como franzir, fazer o franzido no overlock. Aí, na descrição do canal tem os vídeos. Vai ali, dá uma olhada. Tem um vídeo que mostra como franzir no overlock, ok? Franzir também não é segredo pra ninguém. Se você já costura alguma coisa, você já sabe como franzir. Ok? Mas, se tiver dúvida, pode me perguntar. Vamos lá franzir ela no overlock. E já aproveitar que a gente vai no overlock, vamos pegar essa parte que a gente vai colocar no degote e vamos dar uma limpeza dos dois lados. pra depois vir aqui e pregar a nossa fita também, ok? Vamos lá. Então, aqui tá franzida as saias. As quatro saias franzidas. Já passei uma limpeza aqui no filete do degote. Agora a gente vai pegar a sub-saia. Sub-saia. E passar uma limpeza aqui também, na overlock. Aqui embaixo, ok? Passar uma limpeza aqui. E passada a limpeza na sub-saia também. Reserva. Agora vamos pegar a nossa fita e passar aqui no filete do degote. O filete é o que eu fiz de organza, mas você pode tá fazendo de tule, ok? Vamos lá então. Passar dos dois lados, tá, pessoal? Ó. E vamos passar do outro lado também. Ó. E ficou assim. Agora a gente, na reta mesmo, a gente vai fazer isso aqui, tá, pessoal? Vai fazer um acabamento aqui, uma bainha aqui. E depois a gente vai franzir na reta mesmo, tá? Não precisa colocar pé de franzida, a gente vai fazer aquele franzido, é frufru, se eu não me engano o nome, que é usado pra fazer tapete, ok? Primeiro vamos dar o acabamento aqui. E agora a gente vai fazer no meio do filete, a gente vai dobrando assim, ó. Ficou assim, ó. Ficou assim. Agora vamos pegar o degote e o filete do degote. O filete do degote você vai dobrar duas vezes pra dentro, ó. Dobro pra dentro. E a argola. Você vai pegar a argola. O degote. O degote. Agora o degote. Aqui no meio, você vai aplicar esse filete. Se você tem dúvida, não acha o meio, você faz um pique, tá? Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Você vai vir pra costura desde aqui de cima até aqui, tá, gente? Até aqui, pra depois você tá virando isso aqui e poder costurar a outra peça aqui. Tá bom? Tá bom? Ó, até aqui, assim. A gente vai pegar a outra parte, arrumar certinho. Isso aqui a gente vai pôr pra dentro pra não costurar junto. E vai passar uma costura aqui embaixo e aqui em cima. Só. E virar. E agora, virar no direito. Reserva. Vamos pegar essa parte aqui, que é a subsaia. e as saias. Subsaia e as saias. O que a gente vai fazer? Vai vir desde aqui, colocando as saias aqui. Ok? Vai pegar as saias. Uma em cima da outra. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Vamos lá. A primeira saia já tá pregada. A primeira saia tá pregada. Vamos colocar a segunda saia, ó. Ó, mesma coisa. Ajeitando e vamos colocar a segunda saia. Ok? Essa daqui. Ok? Deixa a ver. a segunda saia colocada a terceira saia a mesma coisa é uma coisa ajeitando vai arrumando e vai colocando a saia ok vamos lá por essa aí E 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 agora, a última saia. A última saia, você vai vir desde aqui e já vai pegar aqui, ó. Já na pontinha do... Já vai pegar na pontinha da sub-saia. Ok? Vai ficar assim. Tchau. Então, ficou assim a nossa saia, gente, ó. Nossa saia já está pronta. E assim ficou a nossa saia. Agora, vamos continuar aqui. Nós vamos pegar a nossa frente. Nossa, as quatro frentes. E vamos juntar uma na outra. Juntar duas peças. Vamos fazer o quê? Vamos pegar as frentes e costurar aqui, aqui e aqui. Ó. Aqui, aqui e aqui. Cada uma, ok? Ok? E aqui... Aqui e aqui... Vou virar no direito, tá? Tô virando no direito. Nossa peça, nós vamos querer, ela vai ficar assim. E a nossa gola vai ter que vir aqui. Essa vai ficar assim, e a nossa gola vai ter que vir aqui, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Ó. Gola, peça. Vamos colocar a gola aqui. E vamos vir com a peça aqui. E juntar elas aqui, ó. Ó, vou de novo. Peça, gola. Peça virar no direito, gola virar no direito. A gola vai ter que ficar assim. Então, eu vou colocar a gola aqui, ó. E vou vir com a peça pra cá, pra embutir nela. E aqui, eu já passo uma costura. E vou trazendo, costurando tudo. Vou trazendo ela, costurando a peça toda. Depois eu viro, ok? Passo uma costura aqui, e vou costurando a peça toda. Ó. Chegue aqui no vídeo. E vou, coloco a gola pra dentro aqui. E vou costurando a peça toda. E vou costurando a peça toda. A gola tá aqui dentro. A gola tá aqui dentro. Ficou assim. Agora, a gente, por esse buraquinho aqui, a gente vai virar a peça. É complicado, é. É chatinho, é. Mas é assim que eu faço. E quanto mais pequeno, mais complicado é. Mas é assim que eu faço, tá bom, gente? Se você tiver uma maneira mais fácil, nos ajude. Nos dê dicas aí embaixo. Sheila, eu faço assim. Vou ficar feliz. Usa o pincel, como eu já ensinei pra vocês. Com o pincel fica mais fácil pra virar. E aí, virar. Pins. As bonequeiras, como eu sempre falo, tira isso de letra. Estão acostumadas a virar peças pequenas. Né? Aqui, essa parte virada. Frente que a gente fez agora. Virou. Agora, a gente vai querer pregar a outra frente. A outra frente tem que vir aqui. Aqui. Mesma coisa a gente vai fazer. Vai. Vai. Pegar aqui. Vira ela assim. E pega aqui. Se você tem dúvida, o que que você faz? Você faz essa virada aqui. Pega um alfinete. Coloca o alfinete. E depois tu vira pra ver como é que vai ficar mais ou menos. Ó. É assim mesmo. Tá vendo? Tem que ficar assim. Vamos lá pregar. Tirou o alfinete. Vou fazer de novo. Pra não ter dúvida. Gola. Uma parte da frente já tá pronta. Agora, a gente quer que a outra parte venha aqui. Venha aqui. O que temos que fazer? Essa costura aqui vai ter que vir aqui em cima. Na gola. Então, a gente vai virar a peça assim, ó. A gente vai virar essa peça pra pegar essa peça aqui de cima. A gente quer que fique aqui. Então, a gente vai virar essa peça assim. E embutir aqui. Embutir aqui. E já vai vir costurando tudo. Vai colocar toda a peça pra dentro. Depois vai dar um trabalhinho pra virar. Mas é assim que eu faço. Ok? Embutir a gola aqui no ombro. E aí Aqui a gente já vai fechando toda ela. E vai fechando toda ela. Essa parte vai ser mais fácil pra virar do que a outra. Ela tá toda aqui dentro. Agora, a gente vai virar a peça. Vai tirar ela lá de dentro. É chatinha essa parte, gente. Essa parte eu não vou mentir pra vocês. É a parte mais chata desta peça. Mas é só você ir puxando assim, ó. Ó. Como eu disse, esse lado aqui é o mais fácil. O primeiro lado é complicadinho pra virar. Mas esse lado aqui é o mais fácil, ó. Já tá virado. Então, a nossa frente, a nossa gola, já tá pregada. Agora, nós vamos colocar o nosso cós. Mas antes de colocar o cós na peça, a gente vai colocar a saia no cós. Ok? A saia tá aqui. Eu vou primeiro pregar um cós aqui, tá, gente? Acho o meio do cós. Acho o meio do cós. Faz um pique. Acho o meio da saia. Esse cetinho tá desfiando muito. Acho o meio da saia. Se quiser fazer um pique, faz um pique. Se não, só no olho mesmo. Pega a saia, pique com pique. E você vai pegar a saia aqui. Ok? 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 Ficou assim. Agora, a gente vai pregar a outra, o outro cós. A gente já pregou um cós. Vai pregar o outro do outro lado. Já podia pregar tudo junto. Mas, pra mostrar bem pra vocês, ó. Pregamos esse. Ok? Agora, a gente vai pregar esse outro aqui, ó. Podia ter pregado direto. Ok? E o cós tá assim. Tá aqui. Aqui a saia pronta. Aqui a frente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pregar essa saia aqui. Aqui no cós. Tá vendo? Ó. Aqui tá a peça. Aqui tá a saia. A gente agora vai pregar essa saia aqui no cós. Tá vendo? Mas, antes, a gente vai achar o meio aqui da saia. Fazer um piquezinho. Pronto. Já achamos o meio da dita saia. Da saia. Vamos pegar 15 centímetros da fita de cetim. 15 centímetros. Cortar. Vamos colocar a fita de cetim aqui na argola. E vamos... Passar um arremate aqui pra segurar. E quando nós chegar aqui, a gente coloca a fita de cetim aqui no pique. Ok? Vamos passar o arremate, então. Se você não tiver fita de cetim, você pode tá fazendo com o mesmo tecido, tá, gente? Então, tá aqui. Agora aqui. A gente vai colocar a saia aqui. O que que a gente vai fazer? Lembra da gola que a gente fez? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente quer a saia aqui. Então, a gente vai dobrar ela pra cima, tá? A saia tem que ficar aqui em cima, tá, gente? Tipo assim, ó. Não muito aqui embaixo, mas aqui no meio. Tá? No meio do cós. Aqui tá a saia, nós vamos ter que pregar ela aqui. A gente quer que ela fique aqui. Aqui. Então, a gente vai pegar... Pra fazer isso aqui. Aquele mesmo esquema. Se você tem dúvida, você encaixa a peça aqui. Pega o alfinete. Coloca o alfinete. E vê se vai ficar certinho. Ó. Vai ficar certinho. Ok? Então, a gente já pode fazer. Ok? Vamos lá de novo. Eu quero que a minha saia fique aqui. E é desse lado. Por quê? Porque o consor tá desse lado. Eu quero ele assim. Desse lado aqui. Então, eu vou colocar... Vou encaixar aqui. E vou virar pra cima aqui. Ó. O cós. E aqui, eu vou passar uma costura. Juntando uma peça na outra. Ok? Ok? Olha só. Ficou assim. Mesma coisa aqui. Eu quero que fique aqui. Eu quero que fique aqui. Então, eu vou pegar... E colocar ele aqui. E vestir ele aqui pra dentro. Ó. Encaixar ele aqui dentro. Viro a outra parte pra cá. E passo a costura aqui. Deu pra pegar, gente? Ó. Quero que ela fique assim. Como tá aqui. Porque a minha peça, ela é assim. Eu vou... Aqui pra cima. Aqui. E vestir aqui pra cá. Ó. E passar uma costura aqui. Ok? Ok? E passar uma costura aqui. 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 Vira. Ó. E ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui, aquele mesmo esquema. A gente vai dobrando e dando o acabamento. Ó. Vamos dobrar pra dentro aqui. E passar uma costura pra espontando já, dando o acabamento. Ok? Ó. Dobrar. Já que vamos colocar essa peça ali no pique. E vamos dando acabamento aqui. Tá bom? Ajeita bem. Já pega a peça aqui. Se você quiser colocar um alfinete, também dá, tá? Sentir mais seguro. Em alfinetar antes, também dá. Ó. Pessoal, temos o nosso Facebook público também. Não precisa pagar nada. Mas lá é disponibilizado um tamanho só. Ok? E fica o molde lá disponível por 15 dias. Depois é retirado pra você baixar. É grátis. Porém, lá precisa cumprir as metas de curtida aqui do canal. Aí eu disponibilizo o molde lá. Se você não faz parte, o link tá aqui embaixo. Animania Pet Molde. Ok? É o grupo no Facebook. Ele é público. Você não paga nada. Mas fica um molde só lá e por tempo limitado. Ok? Um molde, um tamanho só por tempo limitado. Ok? Tem que correr e baixar. Se você não baixou ainda o molde do manequim do gato, vá lá que ainda tá lá. Por enquanto tá lá. Logo será retirado. Ok? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, gente. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Tem muito vídeo vindo pra aí. Tem vídeos também aqui na descrição do nosso canal, tá? Tem fantasia, tem cama, tem outros modelos de vestido, tem roupas pra machinho. É só ir aí na descrição do nosso vídeo que você vai ver. Ficou assim. Agora a gente... Ficou assim. Esse é um tamanho 3, tá? Agora a gente vai pegar aquele filete que a gente fez lá. Lembra? No começo. E vai tá pregando aqui, ó. Ó. Bora, bora. Se você quiser fazer mais grosso esse filete, também dá. Também fica bonito. Eu acho que assim ficou melhor. Ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai colocar o velcro. Aqui. Vamos colocar o velcro. Vai colocar o velcro. Ok? Se você quiser colocar botãozinho, também pode ser colocado botãozinho, ó. Como ficou atrás. Uma vez. Uma peça lindinha, né, gente? E essa peça... Ela veste bem. E ela vende bem também, tá? Ela vende muito bem. E a coisa tudo. Vamos lá. Boa. 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 E está pronto o nosso vestido verão. Aqui você pode pôr uma fita, e está pronto o nosso vestido verão. Você pode estar colocando uma fita aqui, aqui pode pôr botão no lugar do velcro. É uma peça bem chique, tá? Dá pra usar tanto no dia a dia, quanto em festas, ok? Então, está aqui a nossa peça pronta no nosso manequim. Olha só como ficou a peça. Olha só que lindinho ficou a peça. Esse é o nosso vestido verão, que nós acabamos de fazer. Vestido verão. Ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha básico aí pra gente. Compartilha o nosso vídeo, compartilha esse e os outros vídeos. Tem muito, muito, muitos vídeos por aqui, tá? Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos de fantasias, de cama, de bolsa canguru, de calcinha. Faz um tour pelo nosso canal, gente. Tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Então, conheça. Se você não conhece nosso canal, faz um tour aí e fica por dentro de todos os vídeos. E compartilhe os nossos vídeos. Curtam nossos vídeos, compartilhe. Assim vai dar mais vontade, mais ânimo pra gente chegar até vocês, pra gente criar novos moldes, pra gente criar, desenvolver novas técnicas. Ok? E se você tiver uma dica pra gente. Ah, Sheila, eu quero... Se você fizesse assim, ficaria melhor. Fizesse... Tudo bem, coloca a dica aí embaixo. Comenta aqui embaixo. Sheila, eu não entendi aqui. Se você não entendeu alguma coisa. E deixa a dica aí pra gente. Se você também quer criticar, critica também. Pode criticar à vontade. Tudo, tudo, tudo é bem-vindo. Ok? Então, gente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Eu também tenho meu Instagram particular. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Os links das nossas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok, gente? Então, é isso aí. Por hoje é só, pessoal. E espero que tenham gostado. Eu amei o resultado. E até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.